do Apoylernick sentindo uma emanação vamos ver se ela acha alguma coisa a dela tem muito nariz vamos ver se ela acha ela amarrou e amarrou, está amarrada tem muito recurso a forcinha muito forte essa entrada trabalhando aqui no canil de mãos da chapada vai ter a Nick Nick da campanária vamos pai para cima dela vai vamos 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 opa Nick busca 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 que show Nick que show